Hoje é terça, 2 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias do primeiro dia útil de 2024. Semana decisiva para o Botafogo em relação às negociações. Muitos contatos já foram feitos, muitas propostas já foram enviadas, algumas delas vocês sabem. E na próxima segunda, dia 8, terminará as férias dos jogadores. Isso quer dizer que a reapresentação acontecerá lá no espaço do Nier para o Botafogo iniciar a temporada de 2024. Então, muitas coisas precisarão rolar nesta semana, irei falar sobre isso com vocês. Além disso, meu amigo Matheus Mandir trouxe a informação de que JP Galvão terá seu contrato renovado com o Botafogo. Por que o Botafogo fez isso com um jogador que é muito criticado pelos seus torcedores? E outro ponto, os empresários de Adrielson e Perri postaram imagens dos dois indo para a França, onde eles acertarão com a equipe do Lyon. Vamos falar sobre tudo isso dentro deste nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta. Golcase é parceira do canal do TF. Passou a época de Natal, de Ano Novo e você não comprou a sua capinha, entre agora lá na Golcase porque tem vários itens bem bacanas. Essa capinha aqui do Botafogo que eu ando para baixo e para cima, ela sempre me acompanha. Eu comprei na Golcase. E lá vocês, com o meu cupom CANALDOTF, vocês podem comprar duas e ganharem mais duas além de frete grátis. E um detalhe, não tem apenas para iPhone, tem para vários e vários e vários e vários modelos. Entrem agora na Golcase, que a Ricote está aqui para vocês apontarem seus celulares e link, tanto no primeiro comentário e na descrição. Ontem, os empresários do Adrielson e do Perri postaram fotos dos dois indo, parece que um jatinho particular, para a França, onde eles com certeza farão exames para eles serem anunciados como reforços da equipe do Lyon. O Botafogo deve receber uma quantia, juntando com bônus, acima de 20 milhões de euros pelos dois jogadores. Quando estas negociações foram anunciadas, o torcedor ficou bastante chateado. Pô, vamos perder dois jogadores importantes, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Hoje eu já sinto que é algo totalmente diferente. O torcedor meio que pô, pô, embora, tchau. Pagaram por isso? Então beleza, podem ir. Eu sinto muito esse detalhe, que o torcedor, no primeiro momento, quando os dois jogadores eram uma das principais peças, sentiram essas negociações, mas depois não, acho que a aceitação foi muito maior, até mesmo pelas quedas de rendimentos. Eu acho que o Adrielson caiu menos do que o Perri, né? O Adrielson conseguiu ter uma reta final de campeonato brasileiro, até que certo ponto melhor do que a do goleiro, que caiu muito de produção. E aquele outro detalhe que eu falei há um ano aqui no canal, um pouco mais de um ano, né? Pouco menos de um ano, porque a saída do Jefinho foi mais para o final de meados de janeiro. Se, por exemplo, o Adrielson não conseguir ter minutagem na equipe do Lyon, com certeza o caminho pode ser o Botafogo. Por isso que eu sempre falo, com essa parceria, né, do Texo a ser dono do Lyon e ter uma participação importante no Crystal Palace, eu prefiro que o Botafogo, ele venda seus jogadores para a equipe francesa. Por quê? Se não forem bem, se não conseguirem ter uma minutagem, o primeiro caminho é a volta. O Adrielson, eu vejo que o torcedor aceitaria bem mais do que o Perri. Eu não sei, até mesmo pelo feeling que eu tenho, pelo que eu vejo de vocês aqui nos comentários, é de que o Perri sai de uma maneira que o torcedor sentiu. Acho que o torcedor, ele meio que pegou uma chateação do Perri. Fez um brilhante campeonato brasileiro em dois terços da competição, mas o último terço do Perri meio que deixou o torcedor um pouco chateado com ele. E eu acho que uma volta do Perri, se ele não for bem na equipe do Lyon, eu acho que o torcedor teria que ser convencido de que vale a pena. E ainda mais para uma posição que é de goleiros, né. Se o Gatito for bem, o John chegar e realmente for bem, eu acho que o Perri, se não der certo no Lyon, vai ter que procurar um outro caminho. Já o Adrielson, por ser zagueiro e ter tido um final de campeonato brasileiro. Interessante com a nossa camisa, eu vejo que a aceitação do torcedor seria um pouco melhor. Eu não sei, né. Isso numa volta, né. Estou colocando hipoteticamente se isso acontecer. Mas comentem aqui se o que eu sinto de vocês é realidade ou estou viajando na maionese. Também deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Meu amigo Matheus Mandir, jornalista Matheus Mandir, feliz ano novo para o Mandir. Mandir, postou na sua rede social, lá no Twitter, dizendo que o JP Galvão está renovando seu contrato com o Botafogo até o final de 2026, né. Segundo o Mandir, esse anúncio pode acontecer em breve. Eu não acredito, e isso pode ser uma surpresa muito grande, que o JP ganhe minutagem inicialmente. Só se ele ganhar minutos agora no campeonato carioca, até o Botafogo contratar um novo lateral, né. E você ter esse novo lateral à disposição, já com rodagem, com uma pré-temporada. E até o Rafael ficar 100% recuperado da lesão. Já que o Matheus Ponte pode ser convocado para a seleção olímpica uruguaia e jogar o pré-olímpico, que acontecerá no mês de janeiro, lá na Venezuela. Então, eu vejo esta situação. O Ponte, talvez, possa ir para a seleção uruguaia. E se acontecer isso, até o Botafogo ter os seus dois laterais principais prontos, no caso, a contratação e o Rafael, talvez você fique ali com o JP Galvão nesse início de temporada. Só se for isso. Porque eu não vejo o JP com a aceitação do torcedor para uma renovação contratual. Pelo menos eu sinto assim. Não apurei essa informação ontem, porque foi dia 1º de janeiro. Mas o meu feeling é esse. Hoje eu vou tentar apurar para entender qual a ideia do Botafogo em relação ao JP Galvão. E é assim que eu consegui apurar e trazer aqui para vocês no canal. Gente, eu vou abrir e fechar o parênteses. Com certeza você está pegando o meu vídeo aqui e está colocando no seu canal. Está usando a minha imagem. Tem muita gente achando que é o meu canal aqui no YouTube, porque aqui é meu trabalho. Isso dá uma dificuldade muito grande para você apurar informações, para você fazer um vídeo. E é muito fácil você tirar o meu conteúdo e colocar no seu canal. Isso não é justo. Eu acho que tem muita gente sendo enganada, porque eu entrei em um canal ontem e muita gente achando que estava falando comigo. Achando que o vídeo era do meu canal. E isso é meio que complicado. Então, estou dando um recado. Se a pessoa está roubando o conteúdo aqui do canal do TEF, ela está vendo esse vídeo. Se você já roubou o conteúdo do canal do TEF e continua no seu canal, priva esse vídeo. Muitos desses canais usam thumbs fantasiosas, usam fake news e usando a minha imagem. Isso não é justo com quem está assistindo também. Então, recado está dado. Porque vocês estão copiando o vídeo na íntegra, então vocês estão vendo esse momento aqui no canal do TEF. Hoje começa a última semana de férias dos jogadores do Botafogo. No dia 8 será a reapresentação. E ali o técnico Tiago Nunes começará seu trabalho visando a temporada de 2024. Não sabemos ainda quais jogadores o Botafogo terá para o começo do Campeonato Carioca. Que será no dia 17, a primeira partida do Botafogo. No Campeonato Estadual, dia 14 e dia 17. Deu branco agora, mas acho que é no dia 17. A primeira partida do Botafogo contra o Madureira no estádio Newton Santos. E a partir desse momento que você terá essa primeira partida do Botafogo, você tem que ter já um elenco um pouco mais frágil nessas primeiras quatro rodadas. É que com certeza o Botafogo deve usar essa prerrogativa das quatro primeiras rodadas, podendo rodar o elenco. E a partir dali, você tem que ter um time já em preparação, visando as duas partidas pela fase preliminar da Copa Libertadores da América. E essa semana passa a ser muito importante. Muitas negociações estão ali indo para um estágio final. Algumas apenas para uma assinatura contratual. Então você tem vários pontos que estão indo para uma reta final. Provavelmente o Botafogo deve fazer isso, alguns anúncios. No decorrer da semana, se não fugir daquilo que o clube costuma fazer. Se não me engano, a única contratação que o Botafogo fez, e o anúncio oficial, sem o jogador ter passado por exames e etc. Recentemente foi o Diego Costa. Mas todas as outras o Botafogo só faz quando o jogador chega lá no Espaço Lunier, tira fotos do estádio Newton Santos, faz exames e o Botafogo anuncia. Não sei se vai fugir desse protocolo nesta semana, semana anterior à apresentação, ou se o Botafogo vai anunciar, no caso, todo mundo na próxima semana. E claro, com as suas apresentações respectivamente. Então o Botafogo tem que correr atrás nesta semana para finalizar as principais negociações. Por exemplo, finalizar com o John, se for realmente essa intenção do Botafogo, como era há dois dias de ser o principal alvo. Fechar com o lateral direito logo para não acontecer aquilo que eu falei de você. Já começar a temporada com o JP Galvão, que é contestadíssimo. E o Rafael, que não sei quando estará à disposição, e já colocando uma pressão no jogador que não joga há oito meses, quase, devido a uma lesão no joelho. Você já tem os seus dois zagueiros contratados, no caso, o Barbosa e também o Halter. Tem que contratar jogadores para o meio campo, que é uma posição hoje carente, depois das saídas. Finalizar com o Savarino para a ponta direita, para você já ter Junior Santos e Savarino. Finalizar outras negociações importantíssimas que estão acontecendo. E claro, definir a situação do Diego Costa. Você sai e fica, sai ou fica, para você correr atrás de um outro camisa 9. Isso pensando a partir da quarta rodada. Até a quarta rodada, eu acho que é importante o Botafogo da rodagem para o Janderson, para o Matheus, para você colocar esses jogadores para eles atuarem no começo do campeonato estadual. Pelo menos eu enxergo assim, não sei vocês, então é uma semana decisiva. A última semana de férias dos jogadores e mais uma semana de trabalho para o departamento de futebol. Espero vir aqui hoje com vocês falando sobre várias informações a respeito do Botafogo e que alguns negócios sejam sacramentados. Tamo juntos, beijos, fiquem com Deus. Canal do Tefeito para todo o torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Valeu, fiquem com Deus e fui. Volto hoje ainda, ali por volta de meio dia, uma hora da tarde, com o nosso famoso com o Tefe. Ali por 7, 8 horas com o nosso Noite Alvinegra. Valeu e fui. E a qualquer momento, caso aconteça como informação relevante sobre o nosso Botafogo. Valeu e fui. Tamo juntos.